Minha vida dura em torno de 10 a 15 anos. Qualquer separação será dolorosa para mim. Lembre-se disso antes de me levar com você. Me dê algum tempo para entender o que você quer de mim. Confie em mim. É o que eu preciso para ser feliz. Não fique nervoso comigo por muito tempo. E não me tranque como castigo. Você tem seu trabalho, seu lazer e seus amigos. Eu só tenho você. Fale comigo de vez em quando. Mesmo não entendendo suas palavras, eu sinto sua voz quando fala comigo. Saiba que como quer que você me trate, eu nunca vou esquecer. Antes de brigar comigo, pense no que eu possa estar sentindo. Posso estar com fome e sede. Ou simplesmente ficando velho e fraco. Cuide de mim quando eu ficar velho. Você também vai ficar. Não me abandone nos meus momentos difíceis. Pois tudo é mais fácil para mim quando você está ao meu lado. Lembre-se... Eu amo você. Eu amo você.